é mas porque não tem como ponchinha pilhão porque não se passou nem três meses que você mudou não me dá conta joaquim ou seja se você tiver por exemplo interesse novamente de botar joaquim na conta lá dá para por entendeu você não perde sacou Jesus Cristo foi mal gente sou muito ruim eu não jogo mais me perdoem eu acho tu é isso eu não caixei e a bomba de verdade o primo não abre cara ele é isso cara ele não abre eu quero tá aqui na minha base porra posso fazer meu aquecimento pode pode fazer seu aquecimento gatinha eu morrendo aqui e cuidado com o flash e a granada eu escolho você E aí e a loucura eu vou jogar carma sim família que isso meu nome muito forte arma tá aí recomendo eu vou cobrir oito tem que botar fazer a live uma tempão que não aparece salve Gabriel são junto meu príncipe é uma arma é boa rapaziada olha só que mano e aí você está todo torto jogando eu não jogo mais cara ó eu tô caralho velto 2037 cara o cara achou que era bem eu plantei a sola fala dele conheço ninguém de crosseira no certo o velho então tudo pesquisa e de vagabunda nesse jogo é um cara que eu não sei oi oi a mano quase que foi quase tá falando que a mola abriu Live aqui Vinícius o feriado lá mudou por feriado que era para ser quarta virou para sábado tá ligado por isso eu estou em live vizinho menor jogando como o tão tão amado crossfire nosso de todos os dias boa noite galera pão Live até que horas ou mané a hora que você me mandar um pique de 500 500 com 500 mano é só começar a noite tá ligado aí como nós vamos lá ver 24 horas menor um quinta um assim procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu botão cupom acesse a descrição do que essas três anos é prima o que é e aí 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 Uou! Au! Minha mente que tá com delay 3, 2, 1 A base deles eu tô em mim Biridinho, biridinho Ouvir o Então toma Oh yeah Ouvir o Ouvir o Ouvir o Ouvir o Ouvir o Pinguim desgraçado, ainda bem que ele é lento e burro Toma aí, mané Ouvir o Minição bem-sucedida Fumacinha Bon Ganando o Ah, vai se fuder, porra, ajuda aí, primo, tu tá em cima do bomb dando porra do teu cu, ô, seu, é, eu não tô na minha conta, então eu vou xingar ninguém, não, então o gato tá tirando o leite automaticamente, correto? A missão falhou. Nunca pensei nisso. Sim, senhor. Porra, mané. É, o cara passa lá direto, ah, uma palhaçada, mano. Vai pegar C4, não? E se for ruim, uma perdi, caô, mano. Pegue de volta a bomba. Ah, mentira. Sim, senhor. Passar. Postou aquele vídeo lá que tu colocou nos stories no TikTok? Coloquei, mané. Sou tiktoker influencer digital, man. Você tá atualizado mesmo. Mas eu preciso fazer um vídeo explicando o que eu falando em live, mané. Cadê o cara da porra? Olha o flash. O bagulho doido. O bagulho doido. Caralho, moleque. Vem logo pra morte, xará. Porra, cabeça de ovo. Fia, mano. Ai, aonde, xará? Eita, porra. Caralho, 1v2 situations. Mano, mano, mas caralho, não tava os dois não vê, cara? Não, cara, minha esquerda aqui, vai tomar no c**o. Ih, aqui tem pixel, hein? Olha o cara aqui, ó. Ó. Acho que eu sou burro, mano. Mano, não acertou como, cara? Tô comprando o teu canal pra tu parar de gravar esse jogo cansado. Comprar, hein, mané. Meio melhor ou tio doido? Porra, mané. Sobrou o chefão, mané. O nome dele é chefão, já não é coisa boa. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá.